A Prefeitura de Valinhos acaba de inaugurar o Centro Esportivo e de Integração Comunitária do Jardim Centenário. Uma parceria da Prefeitura com a comunidade, iniciada no projeto Diálogos Valinhos, onde o Prefeito Orestes Previtale recebe a população em seu gabinete. Essa é uma realização desse projeto. Essa parceria é de grande importância, porque aqui já existiam há dois anos aulas de Muay Thai e de Jiu-Jitsu. E a comunidade já estava bastante integrada. Agora, a par de tudo isso, nós vamos trazer mais cursos aqui esportivos, taekwondo, judô, karatê. Vamos trazer alongamento e, quem sabe, com uma reforma mais adiante, até o tênis de mesa. Agora ficou amplo, né? Deu uma amplitude maior. Foi um crescimento muito grande e para a população também em si, né? Porque isso daí é uma coisa que atende desde crianças pequenininhas até... Não tem limite de idade, a pessoa que está disposta a fazer a atividade mesmo. É um investimento baixo e que tira muita gente da rua, né? Muita gente precisa, os alunos nossos que têm necessidade, alguns que precisam, para não seguir o outro caminho, seguir o caminho do esporte. Tipo eu, sabe? Antigamente eu estava na rua, sem fazer nada. Eu descobri o projeto e fiquei um ano e meio aqui já. Então eu acho muito bom, sabe, para a comunidade, porque vai ajudar as crianças, sabe? Que não pode pagar o que é a luta, sabe? E essas coisas. Eu acho muito bom. Ah, eu acho que como a gente estava parado, né? Eu estava louca para fazer jiu-jitsu, porque eu não aguento ficar parada mais. Mas eu acho que vai ser bem mais melhor agora. É um ganho, porque quando a gente fala assim em esporte, nós estamos falando em saúde. E uma preocupação do prefeito Orestes é saúde, educação. E a gente alia o esporte no fortalecimento da saúde, né? Eu vejo que é um ganho ímpar. Eu vejo que é um ganho ímpar.